Música Tenta sair pela primeira vez, rumo a sua quadra ofensiva O toque diagonal não foi muito legal, mesmo assim a bola sobra Churrasco, abate no meio dos camarotes Olha o chute, Brugel, faz a defesa dele Henrique recebeu, tocou, Léo Eder de novo, fez a parede, girou, muito bem, bateu E aí, o contra-ataque agora para a equipe do Jack Eder Dominou, ficou de frente, ele é perigoso Olha a chance, a bola no fundo, Rony Gol Do Jack Vem outro, chegou, batendo para o gol, a bola foi para fora É isso, a importância do tempo técnico, olha o roubo de novo Bola para o São Lourenço, vem o jogo individual, chute cruzado, incrível A ofensiva, Rony levou, tocou Olha a chance da batida, pega o Sérgio Do Jack Tentativa da jogada, mas foi o erro, o São Lourenço recupera Toque pela ala esquerda, vem a batida, cruzada GOOOOOOOL De Teixeira Tô, tá fora do gol, olha a virada GOOOOOOOL Do São Lourenço Eder Eder Passos rápidos dela na trave Pega no pé da trave E o Jack Eder 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 Eder